Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura da Semana Global do Empreendedorismo. No Brasil, 48 milhões de pessoas têm o próprio negócio e são responsáveis pela geração de emprego e renda para milhões de brasileiros. E o governo federal tem uma série de ações que incentivam o empreendedorismo, entre elas a reforma trabalhista, que facilita a contratação de empregados. Em todo o país, 48 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos têm um negócio. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, ter a própria empresa já é o quarto sonho brasileiro. E para manter o negócio funcionando, que este empreendedor participa, pela primeira vez, da Semana Global de Empreendedorismo, que é realizada anualmente em diversos países. Durante o evento, que vai até 19 de novembro, acontecem diversas atividades, como palestras, oficinas e consultorias para diferentes públicos. O empresário tem boas expectativas. Eu honestamente estou de olho em produtos, como empresas como SEBRAE, Endeavor, tem para oferecer para a gente. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afique Domingos, explicou a importância do empreendedor para a geração de emprego e riqueza no país. O que nós precisamos é abrir campo de trabalho e esse universo da pequena empresa é o grande universo do campo de trabalho. Por isso, a legislação trabalhista, o senhor creia, apesar de uma crítica aqui e outra colar, na sua essência, ela foi um ato de coragem em termos de mudança. E eu acho que isso merece o respeito e o aplauso de todos nós. A modernização das leis trabalhistas foi para atingir todo o empreendedorismo. Porque, na verdade, a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal e que hoje formalizado estará. Porque a pessoa terá carteira assinada com o chamado trabalho intermitente, que é algo que existe com uma frequência absoluta em todo o país. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer disse que empreender é gerar riqueza e que o poder público e a sociedade devem incentivar o empreendedorismo. Ele anunciou que o governo vai elaborar um projeto de lei que premia micro, pequenos e grandes empresários bons pagadores. Nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores. Ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. E eu quero dizer que vou apoiar esse projeto, viu, Afife? Com toda certeza. E caiu a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal. O índice ficou em 0,30%, número que é 0,06 ponto percentual menor do que o registrado na apuração anterior. A maior contribuição para a queda foi do grupo alimentação, que recuou de 0,28 para menos 0,12%. Em todo o Brasil, mais de 7 mil obras paradas vão ser concluídas e entregues até o final do ano que vem. É o que garante o programa do governo federal agora é avançar, com investimentos superiores a 130 bilhões de reais para atender mais de 3 mil municípios. O repórter Pablo Mundin foi visitar a cidade do Novo Gama, em Goiás, e conta como vai funcionar o programa. Localizada a 50 quilômetros de Brasília, a cidade do Novo Gama é carente em infraestrutura e tem obras importantes para a população que nunca foram entregues. Essa quadra poliesportiva começou a ser construída em 2013 e está abandonada. Aqui falta bastante coisa, falta piso, banheiro, cobertura, praticamente toda a parte de infraestrutura. Com o projeto avançar, esse espaço vai ser concluído e vai poder mudar a realidade de mais de 6 mil crianças e adolescentes da região. Com recursos garantidos pelo orçamento e por bancos públicos, o governo vai repassar para o município a verba necessária para concluir uma creche e três quadras poliesportivas. Ao todo, são mais de 400 mil reais. O secretário de infraestrutura da cidade revela que sem esse dinheiro não poderia finalizar as obras. Impossível. Nós não tínhamos a mínima condição. Nós já fomos até a FNDE exatamente para devolver essas obras, porque nós não tínhamos recursos. Como ficava muito caro para termos que devolver essas obras, então nós viemos protelando até agora. Agora com esse programa, aí sim, agora nós temos condições de entregar essas obras para a comunidade. Maria José Soares trabalha em um dos bairros que vai receber o ginásio. Ela explica o quanto é importante espaços de lazer para a comunidade. Os meninos ficam muito tempo na rua e isso é uma coisa que pode colocá-los em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que a que o bairro já propõe para eles. A dona de casa, Gerlane Mendes, tem quatro filhos e garante que os moradores vão usar o ginásio assim que for entregue. Pelo menos as crianças, pelo menos na hora de escola ou à noite mesmo, jovem, que joga, brincar, tem alguma opção para eles não ficarem tanto na rua igual eles ficam. E o Ministério das Cidades iniciou o processo de seleção e contratação para o programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana, que apoia projetos para municípios com população acima de 250 mil habitantes. O cadastramento e a seleção das propostas vão ser feitos pelo Ministério por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana. As propostas devem ser cadastradas no site do Ministério na forma de carta consulta eletrônica. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também pela internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também pela internet.